Mas será que o que a gente consome define quem a gente é de alguma maneira? Vamos ouvir mais um trecho da entrevista com o professor de Sociologia do Consumo da ESPM, Fábio Mariano. O consumo tem uma importância simbólica na nossa vida. Isso significa que aquilo que nós usamos, aquilo que nós temos, passa muita mensagem sobre quem nós somos, sobre o que nós acreditamos, onde estamos na escala social. Então, claro, é muito importante a gente se mostrar sempre para a sociedade de uma forma atualizada, de uma forma aceitável, de modo que a gente se sinta pertencente a determinados grupos, como também distintos, com o tom de que a gente é especial. O que a gente precisa ter a clareza é que eu consumo, logo existo, é uma farsa, só irá nos trazer insatisfação. A gente tem que assumir, eu sou, logo existo. A essência é sempre muito mais valiosa do que aquilo que a gente compra, do que aquilo que a gente possui. Isso não é um clichê, hein? É porque produtos, eles têm tempo de validade, a nossa essência não. Então, é onde a gente mais deve apostar. Eu acredito que nós devemos pesar muito o consumo, mas, inclusive, o consumo de ideias, não apenas o consumo de produtos. Já nas cidades e as serras do Oeste de Queiroz, eles fazem um diálogo de Jacinto com seu amigo, falando de como nós vivemos uma época, estamos falando do século XIX, em que as ideias chegam, não são digeridas e já são apresentadas as novas. Marx diz que tudo que é sólido é esmaiço no ar. Marshall Berman fez um livro com esse título, Bauman fez a ideia de Mundo Líquido. Nós temos que degustar mais, inclusive, ideias, livros e produtos. Não é mais, mas é bem feito. Não é uma vida longa, mas é uma vida bem aproveitada. E eu penso que degustar, quando o Karnal fala de ideias, é incorporar e tornar a ideia que lhe é apresentada como uma parte daquilo que você é. O que eu acho que tem de cilado nessa história da gente usar o ter, o consumir para ser, é que é mais fácil comprar um produto ou incorporar uma ideia. Incorporar não, ou consumir uma ideia de forma superficial, do que efetivamente alterar a nossa constituição. Então, do que efetivamente nos tornarmos uma pessoa aprimorada, entendeu? Pessoas aprimoradas. E aí, por ser mais fácil, a gente tende a fazer isso, mas não adianta. A gente só vai ter uma sensação efêmera de que a gente preencheu aquela lacuna, porque ela segue lá. O Bauman diz num livro 44 Cases do Mundo Líquido que as lojas nos shoppings deveriam ser classificadas todas como farmácias, porque elas vendem remédios. O que te dói, né? Tá triste, tá triste, compra. Tá alegre, compra, né? Você tá deprimido, compra. Então, elas deviam ser todas farmácias com licença médica. Aliás, falando sobre isso, a gente já fez um programa sobre o novo consumidor. Procura lá no nosso canal no YouTube, que é bem importante. Ronaldo, eu queria agradecer a sua presença e deixar um espaço aqui para você deixar uma última mensagem sobre esse assunto que é tão importante. Você já falou um pouquinho sobre quando procurar ajuda, mas que última mensagem a gente pode deixar para quem está vendo a gente agora que, de repente, está insatisfeito com alguma coisa, menor ou maior grau, o que fazer? Tá. Bom, acho que a gente falou o tempo todo aqui o quanto que estar insatisfeito ou não não é o que move, o mais importante, mas a vetoração dessa insatisfação, né? O que ela produz em você. Se ela te paralisa, se ela faz você ficar autodestrutivo ou se ela faz você cuidar de você, né? A professora Marlena Guirado, do Instituto de Psicologia da USP, foi minha orientadora, ela que ensinou a gente a pensar assim, né? Importa muito mais a vetoração das coisas, né? Ou seja, o que aquilo produz em você do que a coisa em si, né? A coisa se define pela vetoração. Então, a partir disso, ao fazer um movimento de se conhecer, perceba como que você conversa com você mesmo, né? Eu venho falando muito disso no meu canal, inclusive, né? Que é importante a gente perceber quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa que não está legal, como que você fala com você mesmo? Você se destrói, você fala de uma forma autopunitiva ou você se responsabiliza por aquilo que você fez, né? Que é diferente de se culpar, porque a culpa prevê a punição, né? Então, você se culpa e você se pune, mas ela não prevê a reparação, né? Que é, por exemplo, quando a gente se responsabiliza por aquilo. Então, eu sou algo que eu ainda não estou completamente satisfeito. Então, o que eu fiz que me trouxe até aqui, né? Quais foram os caminhos também que eu percorri, as escolhas que eu fiz, e não só o que fizeram de mim também, né? E o que eu posso fazer para me movimentar? Eu acho que isso é o principal, né? Da gente pensar essas vetorações na vida, né? E o movimento que isso traz para se autoconhecer.